Música Fala galera, beleza? Juntamente na final da hora de trazer um novo vídeo com vocês E hoje o pessoal está dando mais um vídeozinho de decane no canal Meus parceiros, estamos aí mais uma vez no decane Já começamos achando 15 de grana aqui, 15 de dinheiros aqui E galera, vamos lá, decane meus parceiros Hoje o airdrop do JB é o airdrop de sabotador É um airdropzinho mais barato, custa R$65,00 se eu não me engano Porém, é um airdrop que como posso dizer É um airdrop aí que não é tão bom, obviamente, como o de um bandito Você vai conseguir ele mais rápido, claro Mas é uma parada, vem coisas simples Vem coisas para você sabotar os malucos Botar espinho, pássaro, coisa, armadilha, geralmente Basicamente, geralmente, basicamente são armadilhas Então a gente junta 65zinho aqui, faz armadilha pra caralho E nego, vai tudo cair nas baits, meu parceiro Vai todo mundo cair nas baits É isso aí, mano, então vamos lá, vamos tentar baitar esses malucos Tentar arrumar umas coisas bacanas aqui, fazer 65 logo E o esquema bacana pra você jogar com esse sabotador Eu chamo de sabotador? Que delícia, meu Deus do céu Já começa logo com uma mochilona dessas, deliciosa Olha só, não tem coisa melhor Eu chamo de sabotador por isso, né, porque tem várias baits E o bacana de você jogar assim é você pegar uma casa específica E encher ela de bait, meu parceiro Encher ela de armadilha Que aí nego fica de bobeira contigo Tu sai correndo que nem um retardado Quando der merda, corre mesmo, mano Mete o pé, tu sai correndo que nem um retardado Calma, deixa eu ver aqui Passo? Não Fazer o seguinte aqui Fazer uma boom de sticks aqui Que é essa armadilha aqui, ó Eu ganho várias dessas aqui Eu ganho várias dessas aqui quando... Quando... Como que é? Quando... No airdrop Vem várias dessas no airdrop Então, essa casa aqui é uma casa bacana pra isso, hein É uma casa bacana pra botar bait Vou encher de bait aqui, vamos ver Ó, 65, como vocês puderam ver Trapper Sabotador Ó, já entrou gente aqui Calma Calma, ó o maluco aqui Ó, vem seu corno Vem pra cima de mim Vem pra cima de nós Toma Já caiu na primeira Ai, viado Para de bater, corno Bota mais Ó, tá vomitando, galera Tá vendo? E o bacana disso é que vomita O cara vomita, ó Quando ele cai nessa bait Vem, bate Vem, bate Dá um vomitadão, vem Vem pra cima do J.B. Wilson Só vim Não corre não, seu filho da puta Vem Ah, ativou o bagulhinho, seu filho da puta Ah, vomita não Tu não vomita na minha frente, não Ai, meu Deus Toma, filha Dá Toma antes de bater, ó Filha Da Pua Calma, vem, vem Traz ele pra cá, ó Traz pra cá É ele que a gente quer Fecha a porta Finge que tá se curando, ó Pra ele vir, ó Finge não Segura mesmo Deixa ele vir Quando ele estiver vindo, ó Vem, pisa aqui Pisa aqui, viado Pisa aqui Duvido Ah, vai se curar, mano Comigo aqui Você tá achando o quê? Você tá achando que tem palhaço aqui, mano? Você tá achando que tem palhaço nessa porra, viado? Segura isso, ó Nossa, que botadão na cara, viado Ó lá Tá na merda Tá na merda, já Dá um só, um só Cara, um só, viado Sai, um só, velho Mano, cara Eu não consegui acertar um só com esse cara, galera Nossa Rapaz, quase que eu morro, galera Meu Deus do céu, velho Caralho, quase que eu entro pelo cano Caralho Que piada sem graça Meu Deus Tá contratado, cara Ó, já bota uma baita aqui, ó Pro boneco já entrar sendo baitado, ó E é isso aí, mano Hoje a gente vai tentar ganhar Sendo sabotador, filhão Mesma coisa aqui Mesmo esquema Vamos ver se a gente consegue Meu Deus Que piada escrota, velho Cara, entrei pelo cano Pra quem não entendeu É porque ele tava me batendo com o cano Tá, galera Pra quem não entendeu A piada ridícula que eu acabei de fazer É porque ele me bateu com o cano, mano Pedaço de cano Meu Deus do céu Mas, né Vocês viram como porra Porra é ilegal Na mão GG, parceiro Tem que ser assim, mano Tem que ter esses esquemas aí pra ganhar Então essa casa aqui Ela vai ser a casa da bait Pra quem não sabe Aí também no decaling Você não cai na sua própria bait Então Posso passar vontade pra essas porra aí Ó, deixa eu ver Ô, delícia Nossa, como é milky Leitinho Homem forte Leite de homem forte Nossa senhora Agora Leite de homem musculoso Olha que merda, velho Agora que eu me liguei na tradução Do bagulho, velho Que escroto Muscle man Tipo Homem musculoso, né Muscle man Milk Caralho, velho Leite de homem musculoso, velho Nossa senhora, velho Que jogo escroto, velho Meu Deus do céu Nunca mais que eu vou injetar Esse leitinho de homem musculoso em mim Que merda, mano Nunca mais, filho Nunca mais, mano Nunca mais Esquece isso, JB Não vai ficar injetando leite de homem musculoso você não, meu querido Puta que pariu, velho Ó, tem um airdrop aqui do lado Mas eu vou pegar o mais longe Você fala Por que, JB? O mais perto não é melhor? Não Eu vou pegar o mais longe Pra eu me livrar logo disso Vamos dizer assim, ó Tá vendo? Vou pegar o mais longe possível Aquele lá também é a pressão Ela também tá longe pra cá Vamos lá Vamos pegar o mais longe possível Entendeu? Que aí eu já pego esse aqui Porque você não pode pedir airdrop duas vezes no mesmo pad O nome disso aqui é pad Airdrop pad, se eu não me engano É... Cargo drop pad, pronto Você não pode pedir duas vezes no mesmo local Então eu já peço aqui GG Já tô com... Com o nome? Com o load dropper E já levo tudo pra lá, ó Tá vendo? Vara air bait Ó Cadê? Tá faltando uma bait, hein? Caltrops Leva essa porra E agora, galera? Calma Vou pegar ele, ó Calma, sim Pronto, agora sim Deixa eu espaço pros dois, seu animal Vambora Leva pra lá E vamos baitar a casa toda, velho Agora tem até... Tem até Claymore O bom dessa... Desse... 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 É essa Claymore aí Porque a Claymore é... Claymore não é... Não é... Não é facinho de arrumar, não E vale trintão, parceira Se eu quiser eu vendo essa... Essa Claymore aqui já tem metade da AirDrop, praticamente Ó Vamos aqui voltar pra nossa casa das baits aqui E vamos meio que arrumando várias armadilhas aqui nessa área, entendeu? É o esquema, ó Calma Calma aí Deixa eu encher a... Estamina, meus queridos Deixa eu encher a estamina Calma Deixa eu ver O que eu vou fazer aqui Deixa eu pensar Tem que pensar que legal Ó Essa bait aqui vai fazer o seguinte Eu vou botar ela aqui Ó Qualquer coisa se o boneco vir Se o boneco vier e eu ver que não tem jeito O que eu posso fazer aqui? Hum Boa Hum Não vai rolar muito fazer isso, não É, aqui por exemplo até rola Tem gente chegando, galera Ó Calma Bota o cano na mão Que alguém vai entrar pelo cano agora Calma Aqui até rola Que aí o cara não consegue pular, eu acho Entra aí, vassalão Cadê você? Vai entrar, não? Cadê? Vamos ver por onde ele vai entrar E se ele vai ficar preso Ó, tá vindo por aqui Calma Tô fazendo barulho pra ele escutar mesmo Ah, entrou Hum, entrou não Não é bobo não, hein Toma esse porradão, seu corno Toma 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 Vai entrar pelo cano Fida da puta Boa, 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 meu querido Vem Eita, viado Que que é isso, rapaz Tá dizendo que é assim, mano Valeu pelo Javney, ó Ô, meu querido Não corre, não Pô Mano, que que é isso, velho No meio da trita Tu vira de bundinha pro J.B. Wilson Mano Cê é maluco, velho Cê tem problema de cabeça, ó Tá chegando airdrop lá de alguém, hein Eu acho melhor tirar esse de cima aqui, velho Porque esse aqui o cara já Já abre a porta, já vê, né, mano Já vê airdrop Vamos bora, mano Vamos encher de bait aqui, velho Vai se curar? Bait Aí, ó Show, 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 show Vai se curar, tem bait Calma Bota bait em tudo Aqui cê tá bom Ó, o cara já até bateu no airdrop dele lá O airdrop dele já caiu no chão, já Mostra, bem isso aí Enche de bait em tudo, fico Isso aqui vai ser a casa das bait, ó Bota bait aqui também Show de bola O cara vai entrar? Bait Duas bait Bora, Chubi Pega as coisas dele, né, cadê ele Cadê ele? Tava aqui o corpo dele, cara Pega pra vender Recurvão e Muscle Man Milk Leite de Homem Forte Leite de Homem Musculoso Mentira, eu vou injetar essa por mim Eu não queria injetar não por causa do nome Mas, pô, fazer o que? O bagulho deixa você mais forte, né, mano? Então Fazer o que, né, mano? Agora Eis a questão Fazer uma pergunta Se o leite do Homem Forte Fizesse você ficar mais forte mesmo Você usaria? Aí é uma pergunta boa pra você Responda nos comentários Se você usaria ou não Lembre-se que é o leitinho do Homem Forte Vai usar ou não vai O meu parceiro Seu boneco Vai usar, bonecão? Ó, mais leite de Homem Forte aqui Eita, pô Ó, prendeu Prendeu ele Prendeu ele A gente já vai dar a volta por aqui, ó Ele entrou aqui, ó Calma Filha da puta Passa por... Ai, não dá pra passar Ai, viado Travou? Ô, viado Tá preso, viado Como que você tá travando Se você tá preso? Ô, carai Que que você... Calma Ô, rapaz Como que tu fez isso? Ai, me... Ai, galera Ferrou, galera Ah, ele se prendeu de novo Calma, calma Prendeu de novo Calma Dá a volta Dá a volta Que agora eu vou bater no popote dele, galera Ai, não, mano Ah, ah, ah Deve tá todo já... Deve tá todo cheio de bait já, né Toma, filha da puta Ai, meu Deus Ai, galera Toma, filha da puta Porradão Vou tacar nele, galera Toma, viado Vomita Vomita não, vagabunda Meu Deus do céu, velho Esse cara, ele é inteligente Vocês viram que ele foi inteligente, mano Mas, meu Deus do céu Ele entrou na porrada Ele não entendeu nada, velho Caramba, calma Calma, calma Bota a bait aqui que funciona assim Não é todo mundo que vê, não A maioria dos caras já entra... Já abre a porta entrando já, velho Pô, vocês viram que o cara joga bem, mano O cara, pô Ele tava na bait ali E ele ainda foi como? Mesmo na bait Ele ainda defendeu as porradas, mano Carai, velho Mas vocês viram que funcionou legal, mano As baits... É isso aí, mano Você joga de sabotador Isso aí Você pega uma casa Enche de bait Cheio de espinho O que o cara vai fazer aqui dentro? Ele pensa que ele vai pular de um espinho E ele já cai em outro, entendeu? E eu vou pedir daqui a pouco Rota a airdrop Eu vou encher de mais espinho ainda, filhão Essa casa aqui vai ser a casa da bait Ó Pra quem não sabe o que é bait, galera Bait é... Eu acho que é isca, sei lá Tipo trap, armadilha, isca Mas é isca, né No caso É a tradução mais... Mais... Vamos dizer assim Ó Leitinho de homem forte Pra você vai deixar tudo aqui no cantinho Quando eu precisar eu uso Pra pegar esses malucos Com o brilho de porrada Vamos ver O que a gente pode se desfazer aqui De algumas coisas Hum... Curirim Uma curiri O nome dessa faca E rastreador de macho Pô, é rastreador de macho É leite de homem forte Meu Deus do céu Esse jogo tá muito gay, hein, galera Pega essa mochila aqui Calma aí, JB Calma aí Calma aí Vamos pegar uma pedra dessa aqui, ó Quebrar e fazer um escudo pra nós Escudo não, é Coletão pra nós Vamos fazer lá um coletão Porque eu não preciso não ficar pegando dinheiro direto, não Tá tranquilo de dinheiro já Cadê? Calma Fazer um coletão pra nós E ainda vai sobrar 68 Vai dar pra pedir mais um airdrop ainda Se eu... Se eu quiser A pontinha de coisa aqui Agora a questão O que que eu vou me desfazer aqui Dessas coisas todas que eu tô pra... Opa, a airdropzão do cara caindo lá atrás lá Que se foda ele Vou pedir um airdrop aqui mais próximo aqui Não, calma aí, JB Tá com muita coisa na mão Se eu for pedir airdrop aqui Vai dar ruim Vai dar ruim porque... Vai dar ruim porque... Não vou conseguir trazer o airdrop inteiro pra cá Eu preciso de quatro espaços, se eu não me engano, né Tá vendo? Eu não caio na minha própria bait Vocês podem ver Não dá pra cair na própria bait Será que o rastreador de macho Cadê o rastreador de macho? Vamos vender essas coisas primeiro Vamos fazer o que? Vamos deixar aqui no cantinho Como que vai ser, JB Olson? Ferrão aqui Bom, quatro espaços agora que eu tenho aqui Vamos lá Quatro espaços Fecha a porta Pra ninguém não ver as baits Senão o cara já abre a porta Já vê a bait e não entra Quatro espaços pra pegar tudo O bom desse airdrop é a clay, mano A clay mais GG demais, velho Porra Pegado mais longe, como sempre Ó, tem cinco malucos Cinco malucos contra a gente Eu contra cinco Ih, já pediram aqui Não fui eu não Esse aí deve ter sido aquele maluco Que eu escutei lá de dentro Então já tá tranquilo Já perde esse airdrop aqui Calma Já chega instantaneamente E vamos beitar tudo lá Instantaneamente Airdrop pessoal Personal airdrop E vambora Vamos beitar tudo Vai lá Pega tudo Show, vambora Agora o nego tá fudido Calma Ó Será que o nego vai me seguir Aqui pra essa casa, velho Tô com medo De eu encher essa casa de bait E o nego não vir mais aqui pra essa casa Ó, eu vou fazer a pistola Calma Joga essa porra aqui já assim Deixa eu ver Hum, aqui não tá muito bom não, velho Vou pegar mais aqui, ó Nossa, agora ficou show de bola, velho Cheio de bagulho Qualquer lugar que tu andar aqui Tu vai pisar em espinho Meu Deus do céu Essa casa aqui que se o nego entrar já era, velho Praticamente Entrou se fudeu Calma Posso botar umazinha aqui assim, ó Bem na espira da escada, hein Será que o nego vê? O nego nem vai ver essa porra Já vai atrás se fudendo já E uma aqui também, ó Calma, que aí ele fica travado Que aí se ele travar O outro aqui Ele já trava se fudendo já, mano Ele trava no paranoia, ó Mais bait Vamos botar esse bait onde agora Ó Nossa senhora Meu Deus do céu, velho Putz, velho Isso aqui vai virar uma Rapaz, isso aqui vai virar Que isso, velho Quem entrar aqui tá ferrado Não tem nem o que fazer, mano Olha isso Olha essa porra Meu Deus do céu, mano GG pra nós GG, Bahia Vambora, ó Entrou já era, mano Tá todo travado, velho É muita bait, galera Essas linhas aí Se o cara passar pela linha Ele fica todo preso Basicamente, ó Olha isso Ah, moleque Meu Deus do céu, velho Que delícia, velho Que delicinha, ó Aqui, ó Ó Mais Caraca, velho Essa sala aqui tá uma tristeza só, velho Pra quem entrar aqui, mano Ó Calma Muita paciência Só fala uma coisa, velho Entra aí Entra Só entra Por favor, velho Meu Deus do céu, velho Pega até o rastreador de macho Vamos ver O macho mais próximo 99 metros pra lá Carai, velho Nossa, o nego tá ferrado Só isso que eu falo Calma Pô, o que eu vou usar agora Pra combater legal os malucos Tem que pensar numa coisa Pra combater os caras, velho Fecha E vamos procurar esse maluco aí Vamos trazer ele pra cá Eu tenho que trazer ele pra cá, mano Porque o esquema desse air drop aqui Não é todo Calma Tá aqui, tá perto O esquema desse air drop Não é você combater os caras fora Você tem que levar ele pra sua Pra arante da sua erbeite Calma Sumiu Vambora Vamos em cima Vamos em cima Vamos em cima Calma Olha ele lá Olha ele lá, galera Olha o safadão Olha o safadones Vambora, gente Vambora Dá aqueles pulos assim Ó, ó Ih, rapaz Não é que ele já me viu, mano O cara não é bobo não, galera Eita, porra Serra elétrica O cara tá serra elétrica, galera Fudeu, galera Ai, meu Deus Corre, corre, JTB Ai, meu Deus Ai, meu Deus Corre, corre, corre Ai, ai, ai Ai, ai, galera Ele tá atrás de mim, mano Ai, que nervoso, velho Ai, que nervoso Ele tá me acertando Ele tá me acertando Ele tá me cortando Ele tá me cortando Ele tá me cortando Ai, ai, vai, vai Passa, passa, viado Travou não, mano Travou Nossa, que sorte, velho Toma, filho da puta Ah, ele vai se curar na minha frente Galera, olha que bonitinho Corre não, mano Não vira de bundinha pra mim Quando eu estiver te batendo, velho Não faz uma coisa dessa, não Que isso é falta de educação Seu filho da puta Meu Deus do céu, mano Caraca Nossa senhora, velho Que nervoso, mano O cara contra a Serra Elétrica Tá de você Mano, meu Deus do céu, velho Caraca, mano Calma, calma, JTB Porra, agora eu fiquei Fiquei em choque aqui, galera Caralho, mano Pera, pera, JTB, pera Eu tô nervoso Que não tem nem o que eu vou fazer primeiro Galera, eu joguei a Serra Elétrica Aqui dentro já, beleza Pra nego não pegar Ai, caralho Tá terminando a partida Vamos ver mais o que ele tem aqui, ó Essa porra de sabre Kuriri Joga tudo aqui dentro, JTB Joga tudo aí perto das baits aí, ó Mas o que ele tem? Essa porra de rastreador de macho Acabou Beleza, fecha a porta Agora vamos se organizar um pouco aqui Vamos ver primeiro rastreador de macho 99 metros, beleza Cura Caralho E ele nem me deu tanto dano Você vê que não foi tanto dano Que ele me deu Mas, mano E o nervoso, velho Quando o cara tá vindo atrás de você Com uma Serra Elétrica, moleque Uma fucking Elétrica Serra Vamos ver Que delícia, velho O nego vai passar mal na minha mão, mano Só isso que eu falo Só isso que eu falo, mano O nego vai passar mal, velho Calma Vamos pensar, JTB Vamos pensar aqui, ó Eu tenho um sabre Eu tenho o Claymore E arco Arco eu acho que raramente eu vou usar Claro que o rastreador de macho Eu vou precisar, né Pra rastrear uns machos Será que eu acho que eu vou atrás desse maluco Já com a Serra Elétrica já, velho Vamos ver Porque Serra Elétrica é Serra Elétrica, né Filho Seria melhor ainda se eu tivesse Com um bagulho de estamina, mano Estamina Shot Calma E também não pode esquecer Que eu tenho aqueles Mas com a minha milk lá em cima, né Se eu precisar Mas aquilo lá é só pra corpo a corpo, entendeu Eu acho que só funciona no corpo a corpo E como eu vou usar a Serra Elétrica Não é arma corpo a corpo Embora seja de curta distância Não é uma arma de porrada, né Vamos lá, vamos lá 99 metros Eu acho que é só pra arma de Tipo assim Que você dá porrada nos caras Faca O cano lá Que funciona Aquele moço meio milk lá Que dá mais dano Pra arma de corpo a corpo assim Esse tipo de arma aqui Não dá mais dano, não Tipo Serra Elétrica 70 metros nessa direção aqui Puxa a Serra Elétrica já ou não? Calma Ah, vou puxar Olha Nem sabendo eu tô Ah, viado, velho Menor, viado Calma Calma Acabou a... Ai Tá de arco Vai tomar o nosso parceiro, filho da puta Filha da puta Ai, meu Deus Gás Morre no gás aí, o seu corno Eu vou emeter o pé Isso ali é um airdrop, velho Foda-se, o cara nem sabia Eu vou emeter o pé, galera É um airdrop sim Mas o gás não vai dar tempo de olhar Ele vai morrer Ele vai morrer Certeza Olha lá Morreu, velho Pô Pelo amor de Deus E o enemy just die Eu não vou nem pegar o airdrop ali Tinha um airdropzinho ali Não vai ter nem como 99 metros O... Mais de 99 metros O próximo cara Agora a gente tem que ver o que a gente vai fazer Serra elétrica que eu nem precisei usar Porque na verdade... Opa, eu encontro a um Eu queria mais era puxar aquele cara pra perto de mim Pra ele poder me seguir Mas nem precisou Ele é bonecão, ó 65 de life Não tá muito bom não, velho Fazer o seguinte Acabou a casinha das baits GG Calma Vamos se curar aqui Encher nosso... Encher nosso... Nossa estamina aqui E vou partir pra cima do cara de serra elétrica mesmo GG, filhão Tem a Claymore aqui também Ó, a Gamer O que eu posso pegar aqui pra melhorar aqui a situação? Não preciso nem mais do... Do rastreador de macho Porque ele vai... Com certeza ele vai estar lá na... No centro Então beleza A gente vai pro centro E GG, mano Ó Vou pegar isso aqui também Duas Gamers Duas Falconas Serra elétrica GG, parceiro Vambora, mano Du, vira esse maluco me ganhar, mano Nossa, vou fazer muita bait lá, velho Vou fazer mais bait, né Mete as Claymore Nossa, tem que se ligar também que ele pode estar de arma, né Ó a moto passando Meu Deus do céu, velho Caralho, o cara passou rápido aqui na rua, hein Calma, vamos embora, vamos embora, meu querido Calma Uma bait aqui Ó Deixa ele, deixa ele pensar que ele é o bonitão da área Qualquer coisa eu já mando ele, boto ele pra me seguir, ó Tá me seguindo Já caiu Já caiu Nem sabia onde ele tava e ele já caiu na bait, galera Nossa, eu sou muito baiteiro Vamos ver o life dele Não, tá com pouco life não, hein Tá com bastante life até, pra ser sincero Vamos botar outra bait aqui, ó Vem em cima, vem em cima, seu corno Vem em cima de nós Ó Não veio não, galera Ah, mano, você tá muito fodido, moleque Tô muito fodido Corre, corre Ó, ó Como que já fica em desespero, galera Vai fazer o quê, velho? Meu Deus do céu O que que tu vai fazer, mano? Você viu o cara de ser elétrico? Tu corre, filhão Meu Deus do céu Não tem nem o que fazer, velho Mais uma vitória para a conta no The Clash Esse joguinho é muito gostoso de jogar, velho Porra, é um jogo bom, velho É um jogo que, tipo Se você tiver skill, mano Não é tipo Battle Royale Que você tem que ter sorte, não, velho É isso que me dá raiva do Battle Royale Você tem que sempre ter sorte Skill não adianta Skill é 30% Sorte de 70% Porque se o círculo fechar Numa posição que você tiver Tiver desfavorável pra você Você se fudeu e ponto final Agora no The Clash não, mano No The Clash você tiver skill Você ganha e ponto final, filhão É isso aí, galera Mais uma vitória pra conta da gente aí Muito show Gostei de ver Vai fazer o que, né? Você chega com essa elétrica Que o cara quer trocar contigo aí Não tem nem como, né, filhão E é isso aí, galera Se eu não me engano Essa semana vai ter uma atualização nova No The Clash aí Não tenho certeza Mas se tiver também Eu vou estar trazendo o vídeo aí Com ele atualizadinho Atualizadinho aí pra vocês É isso aí Se quiser montar um palestrinho Instituto de PC Melhor pra cima do meu atendimento E claro, se quiser se tornar meu patrão Também tem como Na descrição aí Você ver como fazer isso Beleza? E é isso Muito obrigado a todos Que assistiram esse vídeo Aquele abraço Fui